Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, meu Deus, me amará. A estrela mais linda E o sol mais brilhante A beleza do mundo em E a luna do céu E o consumo da gente vai E o chum mais bonita O lobo que mandou Essa filha do chum mais A luna da gente de tudo E o lobo que mandou Errou Ah, minha mãe Minha mãe, menininha Do canto do ar Ah, minha mãe Minha mãe, menininha Ah, minha mãe Menininha do canto do ar A estrela mais linda E o sol mais brilhante E o sol mais brilhante E o sol mais brilhante E a beleza do mundo em E a luna do céu E a luna do céu O lobo que mandou Essa filha do chum mais A luna da gente de tudo Cuidado O que mandou E o A luna da gente de tudo O o A luna da gente de tudo Ah, minha mãe Minha mãe Menininha Ah, minha mãe Menininha do canto do ar Ah, minha mãe Minha mãe Menininha Ah, minha mãe Menininha do canto do ar Também Mais Menininha do canto do ar Minha mãe Ah, minha mãe Menininha do canto do ar